O TRT-MG, que é o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, tem recebido inúmeras ligações de reclamantes informando que foram contatados pela instituição. Os golpistas que se passam por advogados ou servidores pedem dados dos reclamantes de ações existentes e após afirmarem que eles possuem valores a receber, informam que é necessário primeiro fazer um depósito. Aí que vem o problema. O TRT esclarece que não faça qualquer solicitação via telefone ou e-mail. Em caso de dúvidas, a instituição recomenda entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone DDD 31 32 28 7000. Ou então, liga para o seu advogado e fala Doutor, eles estão ligando aqui e isso é quiloto. O doutor vai falar, sai fora que é golpe. É.